Olá pessoal, bom dia mais um vídeo aqui para o nosso canal Sertão Pedro Sérgio do Arari e hoje a gente está fazendo um vídeo mostrando um pouco aqui sobre uma limpeza de pastagem que a gente está fazendo, a gente tirou os animais aqui, as ovelhas, algum gato que tem aqui dentro e estamos fazendo um roço com a roçadeira a gasolina, catando alguma moitazinha que tem de mameleira, alguma malva, etc, vejam aí, dá para ir com ela só na malva, na moita, deixando todo o capim, um trator seria bem mais rápido fazer isso aqui, porém ia cortar o capim todinho e não ia ser interessante, a gente quer que esse capim rebrote rapidamente para ficar um pouco de pastagem para a época da seca, vejam aí, serviço simples, estamos catando somente a malva, onde tem o capim ele vai lá, deixa o pé de capim, aí a gente procura não levar ela no capim, somente na malva, dá para tirar todo tipo de moita pessoal, a gente está usando aqui a lama, depois em seguida vamos usar a serra para cortar aquelas que tem dura demais, mas fica muito pouco, algum pé de algaroa igual vocês estão vendo lá em cima, vejam aí, dá para ir deixando o capim, se fosse a roçadeira do trator estava derrubando todo esse capim, para quem quer fazer um serviço pequeno, rápido, serviço de médio pó, dá para fazer bem interessante com essa roçadeira, vejam aí ó, bem bonito do serviço, vejam aí como é que está a sujeira, vejam aí o resultado aí, em breve pessoal, a gente vai estar implantando capim a sul nessa área aqui, onde a gente fez um teste do capim a sul no capim a sul aqui, em um lugar bem pendurado e deu certo né, que é um barro, uma terra de maçapê, bastante forte, apesar que tem um pedregulho, mas é forte até, tem bastante pedra por aqui, a gente vai tá fazendo um preparo aí, tá fazendo um preparo aí o ano que vem, para estar plantando capim a sul nessa região. E aí